Desposórios místicos e primeiras revelações da Sagrada Face de Jesus à Irmã Maria Perina. Aquela pequena flor cultivada com tanto esmero pelo celeste jardineiro, desabrochada em ambiente santo, vivificado pelos raios luminosos da graça, vai crescer e se robustecer de modo singular. De seu cálice, dentro em breve, subirão os perfumes das mais belas virtudes. O nome que a divina providência reservar à noviça se lhe adaptava otimamente. Será uma pedra inamovível contra os furiosos assaltos de Satanás, desejoso de apartá-la da vereda da perfeição e da penitência empreendida. Será eleita de Deus para uma missão especial de iluminar inúmeras almas. Como Jesus mostrou a Pedro desde o início de sua missão, o vasto campo confiado a seus cuidados, convidando-o a apacentar ovelhas e cordeiros, assim, na luminosa irradiação de sua sagrada face, o Senhor mostrará, diversas vezes à irmã Pierina, a vasta seara das almas que Ele lhe confia e as quais deverá ajudar, a custo de atrozes e sofrimentos, a salvar. De fato, Pierina não se poupará na oração e na penitência. Ela própria escreveu Custe o que custar, nem uma só gota do sangue de Jesus deverá ficar inutilmente derramada. Desde os primeiros dias de seu noviciado, algumas irmãs lhe sugeriram pedir à madre um instrumento de penitência em uso na comunidade. Desejosíssima de praticar a mortificação, espontaneamente pediu o silício que lhe foi negado. Insistindo, volta ao pedido, e desta vez alcança o que almejava, e daí em diante a penitência constituiu sua felicidade. Ainda não se dá por satisfeita, até que lhe concedem a passar a noite em adoração. Cumpre notar como a saúde periclitante da noviça deveria dissuadi-la ou impedi-la entregar-se a semelhantes exercícios. A superiora, verdadeiramente iluminada a seu respeito, consente, pois que a adoração noturna não desvia a noviça do cumprimento exato dos seus deveres cotidianos. Uma noite de quinta para a sexta-feira santa, irmã Maria Pierina rezava diante de um crucifixo. A certa altura, ouve a voz de Jesus dizendo-lhe Beija-me Obedece, e seus lábios, em vez de pousarem sobre a face de gesso da imagem, têm a impressão de beijar a carne viva do Redentor. Quanto tempo ficou absorta na contemplação dos mistérios de dor e de amor de Jesus? Quando a superiora a chamou, já amanhecera o dia. A noviça, muito comovida, sente a necessidade de reparar com novos padecimentos as ofensas que a Sagrada Face recebeu durante a sua paixão e ora recebe cada dia o Santíssimo Sacramento do altar. Foi mais ou menos por esse tempo que começaram a acontecer os fenômenos místicos, as aparições de Nossa Senhora e de Nosso Senhor com muita frequência a irmã Maria Pierina de Michele. Assim é que numa adoração noturna de uma primeira sexta-feira, Jesus faz a irmã Maria Pierina participar dos seus tormentos espirituais na agonia do Getsemane. Rapitada em êxtases dolorosos, de novo escuta o convite do Esposo Divino que lhe diz profundamente triste, mostrando-lhe a face ensanguentada. Legenda Adriana Zanotto 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 Sedenta de sofrimento e da leitura das vidas dos santos que se fazem na comunidade, a irmã Maria Pierina procura imitar-lhes o proceder no que encontra de melhor e mais conforme aos pedidos de Jesus. Copiando a austeridade praticada pelo Padre Bu, em pleno inverno em Milão, dorme com as janelas abertas por espírito de penitência e continua a fazer esta mortificação até que lhe a seja proibida. Os santos são os santos, os santos, os santos, os santos, os santos, os santos, os santos são amigos seus e vêm em seu auxílio nas grandes provas e nos tormentos com os quais o inimigo de Cristo procura opor-se aos desígnios de Jesus sobre ela. A Mãe de Deus oferece a Mãe de Deus oferece a Mãe Maria Pierina, a irmã Maria Pierina de Michele, um remédio precioso para o bem da humanidade. Primeiro de março de 1938, terça-feira da quinquagésima. Que surpresa na capela esta manhã. Flores, luzes ao redor de um belo quadro, reprodução da Sagrada Face de Jesus, reconstituída do Santo Sudário pelo fotógrafo Brunner de Trento, artisticamente retocada para tirar-lhe os sinais das manchas e estragos. Quem poderá descrever a alegria de Madre Maria Pierina? Finalmente conseguira, ainda que em pequenas proporções, satisfazer os desejos de Jesus, vendo publicamente honrada, na capela do Instituto, a Sagrada Face do Senhor. Escolhi essa imagem de preferência a quantas outras vi no comércio, porque, ela fez confidência a uma irmã, é a que mais se parece com Jesus. Animada pelo espírito de reparação, Madre Maria Pierina preparou-se para a cerimônia por uma novena de jejum rigorosíssimo. Pela manhã, tomava uma xícara de café, ao meio-dia, duas colheres de sopa, outro tanto à noite. Em vão, a vice superiora tentou convencê-la que desse modo não aguentaria. A Madre lhe assegurava não poder tomar maior quantidade de alimento e pediu-lhe que se calasse. Doravante, o desejo de ver honrada a Sagrada Face, vai sempre vivo e em crescente ardor na sua alma. No primeiro ano de sua estadia em Roma, recebendo de uma irmã um quadrinho da Sagrada Face, pintada em pergaminho, agradeceu-lhe o presente nestes termos. Se soubesses o que sinto, ao ver honrada a Santa Face. Entretanto, não era chegada a hora de poder abertamente propagar a Santa Devoção. Irmã Maria Pierina cumpre com amor as piedosas práticas que Jesus lhe ordena e se oferece a Ele no silêncio e na imolação. Naquela época, ocorrem os preparativos para celebrar as bodas de prata da Casa de Milão. Nos dias de grande atividade que precedem a festa, Irmã Maria Pierina continua a passar as noites em oração, sempre com licença da superiora, fiel ao que Jesus lhe pede com tanta insistência. Escreve então uma resumida biografia da Madre Maria Stanislau, com seu coração comovido e grato, biografia que será publicada no Obúsculo. Lembrança dos 25 anos da casa. Dia 15 de maio, começam os solenes festejos em que tomam parte todos os amigos do Instituto. Realizaram também com êxito apreciadíssima festa literária. Irmã Maria Pierina mostra-se afável, serena, seu rosto expressa alegria insólita. Nenhuma das irmãs poderá imaginar os tormentos pelos quais passa nas horas de vigília noturna. Tão serena e ativa, exteriormente se mostra. Quem lhe dá essa fortaleza? Quem a sustenta quando a natureza se deveria ressentir? Ela responde a obediência a Jesus. Jesus lhe concede a grande alegria de poder sofrer muito por ele, como ela mesma testemunhou mais tarde. A 23 de maio, o Senhor lhe aparece com sua face ensanguentada. Depois de lhe ter comunicado seus sofrimentos, disse-lhe, Minha dileta filha, renovo-te a oferta de minha santa face para que incessantemente a ofereças ao Pai Eterno. Com essa oferta, obterás a salvação e a santificação de muitas almas. Quando, pois, a ofereceres pelos meus servos para os meus sacerdotes operar-se-ão maravilhas. Quatro dias mais tarde, Jesus acrescentou, Contempla a minha sagrada face e penetrarás nos abismos de dor do meu coração. Consola-me e procura almas que se imolem comigo pela salvação do mundo. Irmã Maria Pierina afirma ter visto Jesus em tão lastimável estado de comover os corações mais endurecidos. Como se alegra de poder sacrificar-se pelo seu esposo e se dedicar à sua santa causa. Irmã Maria Pierina não deixa sem recompensa a predileção que Jesus fez dela e ele não deixa sem recompensa tão generoso amor. A 31 de maio estava a irmã Maria Pierina em oração aos pés do altar quando de súbito no fulgor de uma luz do paraíso aparece-lhe a Virgem Imaculada trazendo nas mãos um escapulário feito de dois pedaços de flanela branca unidos por um cordão. De um lado da flanelinha vê-se impressa a imagem da Sagrada Face circundada com estas palavras Ilumina Domini Vultum Tum Supernos do outro está uma hóstia irradiando luz com estes dizeres ao redor Manenobiscum Domini Nossa Senhora então com muito amor adianta-se e lhe diz Ouve bem minha filha me refere tudo exatamente ao confessor deste convento este escapulário é uma arma de defesa um escudo de fortaleza um penhor de amor e de misericórdia que Jesus quer dar ao mundo nestes tempos de sensualidade e de ódio contra Deus e a Santa Igreja Armam-se redes diabólicas para arrancar dos corações a fé o mal se vai propagando os verdadeiros apóstolos são poucos é necessário um remédio divino e este remédio é a Santa Face de Jesus todos aqueles que trouxerem um escapulário como este e podendo fizerem toda terça-feira uma visita a ele no Santo Sacramento para reparar os ultrajes que recebeu a Sagrada Face do meu Filho Jesus durante a sua paixão e que ainda hoje cada dia recebe no Sacramento da Eucaristia serão fortalecidos na fé estarão prontos a defendê-la e a superar todas as dificuldades interiores e exteriores e mais terão morte serena sob o amabilíssimo olhar do meu Filho Ainda que as ordens da Virgem Santíssima se façam ouvir sempre mais fortemente Irmã Maria Pierina não as pode executar sem a permissão do confessor do seu convento quanto sofrimento ela experimentou com as delongas dele com a sua má vontade hesitações e resistências entretanto Jesus de novo se manifesta aparecendo-lhe gotejando sangue e lhe diz com muita tristeza a 21 de novembro de 1938 durante a adoração Vês como sofro e no entanto são pouquíssimas as almas que me compreendem quantas ingratidões recebo daqueles mesmos que dizem amar-me Dei ao mundo meu coração como objeto sensível do meu grande amor pelos homens agora dou a minha face como objeto sensível da minha dor pelos pecados do mundo e quero que ela seja honrada com uma festa particular na terça-feira da quinquagésima de carnaval festa precedida de uma novena durante a qual todos os fiéis façam reparação comigo unindo-se e compartilhando da minha dor E Nossa Senhora completou Aquele que adorar que venerar a face do meu filho por amor não morrerá em pecado mortal e não conhecerá as chamas eternas do inferno E ainda outra vez que os meus filhos se levantem do mundo inteiro para consolarem comigo e desagravarem a face do meu filho Jesus que com tanta dor vi ser pisada pelos pés dos homens malvados E Nosso Senhor Desagravar e venerar a minha sagrada face é amar o meu sagrado coração é dar-me a maior alegria é fazer aquilo que eu quero é contentar o meu coração e dar-me alegrias inauditas Aquele que venera que contempla a minha face não poderá deixar-se de assemelhar-se comigo no amor Aqueles que venerarem e amarem a minha sagrada face tudo concederei nesta vida e na vida futura contanto que sempre usem o escapulário da minha face que é a chave que abre os tesouros do meu sagrado coração e na vida futura